Galera, viemos aqui no shopping, né, comprar um ar-condicionado, gente, a gente tava precisando, a Julinha não veio. Olha a decoração aqui desse shopping, já passou o Natal, mas tá bem bonito ainda, né, Duda? Olha aquele esquilinho ali se mexendo, Duda, que lindo! E a Duda quer muito bater foto, né, que ela ama, gente, o Julio tá lá resolvendo o negócio do ar e ela quer vir bater foto aqui, galera. Então bora lá, quer bater foto aqui com o esquilo, Duda? Olha que legal, gente! Olha isso, Dudinha! Que legal! Olha, gente, a gente entrou aqui, ó, a Duda vai ver o esquilão, não tem papai não, mas tem o esquilo, né, Duda? Já passou o Natal, gente, mas tá tudo legal aqui, ó. Acho que é teu pai já, Duda, ali, ó. Vai, Duda, olha pra cá! Ei! A Duda já aproveitou, lá, tendo foto. Olha aí que legal! Dois quilos, Duda, que legal! Quer um em pé? Quer um em pé? Tá bom, vou bater foto, né, Duda? Olha quem vem aí, ó. A gente tava perto de si, se perdeu da gente. Tá bem bonito, ó. E a gente vai ter que ir em outro shopping, não tem a loja que a gente quer aqui. Só veio eu, a Deise e o Julio e a Dudinha. A Julinha ficou ajeitando o cabelo, gente, com a Sofia. Olha que bonitinha, Duda, pequenininha. Quer bater aqui, Dudinha? Dudinha, tu quer bater aqui? Fica aqui, ó. Porque ela é pequenininha, ela. Que carasão. Vai, Duda, bati não. Parece na Lila. Ela só quer bater em pé, gente. Olha, gente, que bonitinho, Duda. Os coelhinhos. Ah, Duda. Que legal, você vai falar, que legal. Olha, Duda, que legal. Bora, Duda. Eu acho legal, a gente não vem nesse shopping. Faz tempo que eu não venho aqui. É um outro shopping, gente, que é o Norte Shopping Zé de Menezes. Olha, Duda, que legal, né? Vamos lá, gente, vamos ali numa loja. Tu quer ir lá no trono do Papai Noel? Tu quer ir lá no tronco? Aham. Bater no Papai Noel. Ah, meu Deus. Espera aí, Júlio. Júlio, espera aí. Ela quer ir aqui, tem um tronco do esquilo, né? Ah, o trono do Papai Noel. E eu pensando que era o tronco do esquilo que tem ali, Duda. É o trono, né? Sei, não tem mais Papai Noel, né, Duda? Ai, tem até um pet aqui, é o pet do Papai Noel, né, Duda? Ela quer bater em pé, gente. Olha, gente, a Duda aqui já tá em outro shopping, ó. Duda, o negócio dela é bater foto, gente, bater foto. Tô atrás de uma roupa pra mim, mas ainda não deu certo. A Deise já conseguiu, eu ainda não consegui nada, gente, nada. Aqui já tá no Rio Mar, Rio Marquinhos. E é isso, gente, ó. Encontrando aqui o pessoal da Valentina Pontes, gente. Aqui, ó, a Dani Pontes. Passando aqui por nós. O Cadu. Tudo bom? Encontrando de novo. E é isso, gente. Encontramos os meninos aqui, ó, da família Pontes também. Bora lá. E é isso, encontramos aqui a família da Valentina Pontes, né? A Dani Pontes, né, gente? O Cadu, né? Como é o nome do outro. Esqueceu, gente. Deu um branco agora. E a gente tá indo pra casa, gente. Não rolou, não deu certo hoje pra mim. Amanhã eu vou lá. Galera, cheguei em casa do shopping. Fui pra dois shopping. Um eu fui, a gente foi pra pegar o ar-condicionado que a gente tinha comprado. Sim, a gente comprou o ar-condicionado. Pois não dá mais pra sobreviver sem ar-condicionado. Gente, tá muito quente. Vocês não tem noção o quanto tá quente aqui no Ceará. E pra completar, a nossa piscina simplesmente furou. Não vou comprar outra agora. Não estamos com condições agora. É isso. Não é tão barato, gente. Essas piscinas não, sabe? Então a gente preferiu comprar um ar-condicionado porque a gente não tá conseguindo dormir direito. Muito calor. O quarto é bem quente porque pega sol na parede inteira. E eu fui fazer isso hoje. Pegar esse ar-condicionado que a gente já tinha deixado, já separado com o vendedor. Só pra passar o cartão e trazer o ar. Só que eu também fui ver um vestidinho pra mim, gente. Que eu não comprei nada. E eu não encontrei nada, gente. As lojas estão lotadas. Não tem mais quase nada, gente. De numeração, sabe? Eu uso 42. E lá tinha 38, 36. E os números bem maiores do que o meu. Então não sei o que eu vou fazer. O que é que eu vou usar ainda. Vou atrás. Amanhã é sexta-feira, né? Então, não sei. Mas comprei o ar. Deu certo. Amanhã vão estar lá. E eu vou gravar pra vocês a parte 2, né? Instalando o ar-condicionado. A Duda foi comigo. A Julinha não foi porque ela ficou hidratando o cabelo. Já até tomou banho ali. Tá tocando o cabelo que é pra não molhar. Acabei não mostrando. Mas amanhã eu faço um vídeo mostrando o cabelo dela. Que ficou bem bacana a hidratação. Fez uns cachos que é com difusor. Colocou umas coisas bem legais. E cortou também. Ela cortou o cabelo, gente. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco dessa saga aí. Atrás de uma roupa pra mim. Não gravei muito dentro das lojas. Tava muito lotado. E não tinha quase nada, gente. Quase nada. As lojas estavam quase vazias. Entendeu? Bem complicado. Bem complicado. E o que tinha não dava. Assim... O que eu gostava não tinha minha numeração. Tava muito, muito complicado pra escolher qualquer tipo de roupa. Fui em dois shoppings. Um do lado do outro, gente. Mas não consegui. Amanhã eu vou tentar mais uma vez, gente. E eu vou filmar pra vocês. Então, fica até o final desse vídeo. Deixa o like. Compartilha. E até o próximo vídeo.